Estudantes de Brasília são o foco de prêmio que oferece 1 milhão de dólares para financiar startups sociais. A Universidade de Brasília sediará a etapa brasileira do Root Prize, um dos maiores prêmios de empreendedorismo do mundo. A competição, apoiada pelo ex-presidente americano Bill Clinton e pela ganhadora do Nobel da Paz, Muhammad Yunus, oferece 1 milhão de dólares para a equipe que criar a melhor ideia para resolver problemas sociais de forma sustentável e lucrativa. O Root Prize é a maior competição entre estudantes do mundo. Ele foi um prêmio criado pelo Bill Clinton e pelo Muhammad Yunus, Nobel da Paz. E o intuito desse prêmio é porque eles acreditam que a melhor maneira, a maneira mais efetiva de você transformar o mundo é através do empreendedorismo. Nesse sentido, eles acreditam, eles criaram o próprio Yunus, criou o termo de empreendedorismo social, que são empresas que têm um ciclo sustentável, mas mesmo assim elas não estão visando só o lucro, elas visam também o bem-estar social da população. Nesse sentido, a fundação, junto com a Universidade Norte-Americana, Root, eles lançam só o toques anuais com temáticas independentes. Eu tive a experiência como aluno da UNB de ir para uma das finais mundiais de 2013, nesse caso específico o tema foi em segurança alimentar nas favelas urbanas, então eu tive a oportunidade de representar a universidade lá e ver como as coisas funcionam, ver o tamanho do prêmio, ver a oportunidade que tem de você impactar muitas pessoas. O prêmio é um prêmio de um milhão de dólares, então ele tem um impacto muito grande. Aqui no Brasil vai acontecer em seis finais mundiais, aqui no Brasil vai acontecer uma final mundial, que é em São Paulo, mas no resto do Brasil, no resto do mundo tem São Francisco, Boston, Londres, Xangai e Dubai. O ganhador daqui vai para uma dessas finais e é um prêmio completamente acessível, você não precisa ter uma bagagem de empreendedor, você precisa ter uma ideia, se você acha que você tem uma ideia e você tem vontade de empreender e você tem vontade de causar um impacto relevante, eu convido você a se inscrever. Através do site, totalmente acessível, alunos de graduação, mestrado, doutorado, então pode vir uma oportunidade incrível. Qualquer aluno da UNB de graduação, mestrado ou doutorado pode participar, simplesmente entrando no site, que é www.rootprizeat.com.br, o site já está lá no ar, você pode fazer o download do case, que já está disponível, inscrever a sua equipe, que são de alunos três a cinco pessoas na equipe, podendo conter ou não um aluno da UNB mesmo, sempre então alunos da UNB. E basicamente o prêmio vai ser dia 29 aqui, vai ter uma banca de jurados, os alunos vão participar dessa banca, fazendo um pitch, um discurso para defender sua ideia para os jurados e daqui a equipe vencedora da etapa de Brasília vai seguir para uma das seis finais mundiais. É uma oportunidade realmente incrível, a pessoa pode seguir tudo sobre o prêmio, tanto no site, quanto na nossa fanpage, no Facebook, a gente está constantemente atualizando e falando qualquer novidade, que é rootprizeat.unb. Então, mais uma vez, eu queria reiterar o convite para vocês, todos os alunos da universidade, graduação, mestrado ou doutorado, venham através do site www.rootprizeat.com.br, se inscrevam, as inscrições vão até dia 15 de novembro. Nós esperamos vocês lá com uma brilhante ideia, que possa mudar o mundo. Então, vamos lá.